Bologna tem alguns apelidos e um deles diz que é La Dota, La Roça e La Graça. La Dota é justamente porque foi aqui que surgiu a primeira universidade do mundo em 1088 e então La Dota que é de doutora, então é uma cidade muito culta, enfim. E aqui, este prédio especificamente é onde foi reunida a universidade, porque antes as aulas eram espalhadas pela cidade, enfim. E aí a igreja resolveu que era melhor construir um prédio para que as aulas fossem todas juntas, porque assim, além de ser mais fácil para os estudantes, a igreja também poderia controlar o que era ensinado. E o prédio é lindo, lindo, lindo! Essa sala aqui dentro, que era onde ensinavam a secar os corpos, vamos dizer assim, a anatomia, é linda, linda, linda! E tem vários afrescos, é uma coisa surreal de bonito aqui. Aqui a gente está na sala principal da universidade, onde aconteciam as aulas de direito, agora a sede de eventos, convenções, enfim. E, gente, isso aqui é incrível porque todas as paredes são decoradas, não só dessa sala, mas de toda a universidade, com os brasões de alguns estudantes ou professores, então aqui tem a maior quantidade de brasões nas paredes do mundo. É incrível! Atualmente, aqui nesse prédio funciona uma biblioteca, que é uma das principais bibliotecas da Itália. E, gente, a decoração é maravilhosa, sério! Antigamente, Bolonha tinha vários canais espalhados pela cidade, era quase uma Veneza, vamos dizer assim. Hoje em dia, sobraram poucos. Aqui é o Canal Edireno, que é um dos mais famosos aqui. Tem uma janelinha ali do outro lado que você consegue enxergar o canal. E é bem fofinho! Essa janelinha aqui dá para ver um dos canais antigos de Bolonha. É impossível vir a Bolonha e não reparar nos pórticos, gente! Isso aqui é o grande símbolo da cidade! Só que no centro são mais de 38 quilômetros de pórticos e alguns guardam algumas surpresas, como este aqui, que é todo decorado em cima, gente! É lindo! E além de ser lindo, é ótimo porque protege do tempo, né? No verão protege do sol, no inverno protege do frio, da chuva e da neve! Uma das ruas que sai da Piazza Maggiore está super decorada com uma letra de uma música de um cantor italiano muito famoso, que é a Lucio Dalla. É uma música que fala sobre o ano que se inicia... Enfim, é bem bonita a letra! E eu não sei se eles colocaram isso aqui só para o ano novo, se isso fica aqui o ano inteiro! Mas está bem interessante aqui! É aqui na Piazza Maggiore que eu vou terminar um vídeo sobre Bolonha! Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo aqui! Foram três dias só! Como está muito frio, a gente aproveitou bastante o ônibus turístico para ver a cidade de uma maneira confortável e quentinha! Mas assim, Bolonha tem muito para oferecer, tem vários museus, eu não fui em nenhum, mas acho que são mais de 40 museus para visitar! Então vale a pena conhecer essa cidade aqui no norte da Itália! Não se esquece de se inscrever aqui no canal e, claro, acessar o blog para outras informações! Beijo! Tchau!